O PSDB tenta acelerar a mobilização política por 2022 e tem movimentações para atrair novos nomes e para excluir políticos dos quadros do partido. E sobre essas ações a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o secretário de Desenvolvimento Regional aqui de São Paulo, Marco Vignoli, que também preside o Diretório Estadual da Legenda, o presidente do Diretório Estadual aqui de São Paulo. Tudo bem, secretário? Como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Bom dia, Tiago. Um prazer conversar com você e com os amigos da Jovem Pan. O secretário, a gente recebeu aqui uma nota que foi divulgada para a imprensa do governador João Dória e nas primeiras linhas ele já enfatiza a necessidade de se retirar Aécio Neves do partido, porque há um incômodo, denúncias de corrupção. Eu pergunto até que ponto já se começou esse movimento pensando em 2022 e se a saída de Aécio Neves é fundamental para as aspirações do próprio PSDB daqui a um ano. Bom, Tiago, eu comungo da mesma posição do governador João Dória desde lá de trás. A nossa avaliação sobre esse afastamento do deputado Aécio é pública. E o centro da questão, nesse momento fundamental, é o PSDB como um partido de oposição clara ao governo Bolsonaro. É isso que toda a militância do PSDB espera. É isso que os nossos quadros históricos pensam também. Dessa forma que a gente entende que o PSDB deve se posicionar cumprindo o seu compromisso democrático e histórico. O partido com posição clara, que defenda a democracia, que defenda liberdades individuais, que defenda a ciência, que defenda a vida. É isso que pensa o governador João Dória e nós todos aqui do PSDB de São Paulo. Portanto, é momento de se pensar, não nas eleições de 2022, mas no futuro do nosso país. E esse futuro para o PSDB se faz com uma posição clara nesse momento. Secretário, agora girando os nossos comentaristas, temos Leandro Narlok, que faz a próxima pergunta. Leandro? Oi, secretário. Bom dia. Secretário, alguns deputados federais reagiram a essa ofensiva do governador João Dória e marcaram um almoço, que provavelmente vai acontecer amanhã, com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor avalia essa resistência desses deputados? Bom, Leandro, é sempre legítimo qualquer tipo de movimentação, todo respeito ao governador Eduardo Leite. Mas quanto aos deputados, sobretudo ao deputado Celso Sabino, que tem se manifestado, o que ele não quer é que o PSDB faça oposição ao governo Bolsonaro, de forma clara. Esse é o centro da questão para o PSDB nesse momento. Nós defendemos esse posicionamento contundente, que representa a estatura do PSDB, que representa o compromisso histórico do programa do PSDB, e é isso que nós queremos nesse momento. Portanto, não vamos enuviar qual é a movimentação, não só do governador João Dória, mas de toda a base partidária. O PSDB como partido de oposição, defensor do centro democrático aqui no Brasil. E, secretário, o deputado Rodrigo Maia agora sem partido, em busca de se afiliar a uma nova legenda, há a possibilidade dele vir a fazer parte do PSDB? Acha que Rodrigo Maia pensa como partido com relação ao governo atual? Bom, o deputado Rodrigo Maia é um quadro importante do Congresso Nacional, cumpriu um papel como presidente da Câmara exemplar para a democracia, tem um pensamento muito próximo ao nosso, e se definir por sair do Democratas, nós já deixamos bem claro as portas abertas do PSDB, esse é um quadro muito importante. Com todo respeito ao DEM, ele vai tomar a decisão dele, junto ao partido Democratas, nós respeitamos a decisão, e se definir pela saída, nós estamos aqui, sim, foi feito convite de portas abertas. Secretário, o senhor comanda o PSDB aqui no Estado de São Paulo, mas até que ponto que esse pensamento aqui no Estado de São Paulo, claro, com a liderança do governador João Dória, até que ponto esse pensamento está também em acordo com o presidente nacional do partido, Bruno Araújo? Inclusive, existe a possibilidade, ou pelo menos a pressão, para o próprio governador João Dória assumir o comando do PSDB agora em maio? Bom, o presidente Bruno Araújo comunga, já fez várias manifestações nesse sentido, do PSDB como um partido de oposição. Nós entendemos que, nesse momento, nós devemos ser mais contundentes, nós devemos ser mais claros com a sociedade quanto a isso, e fazer uma oposição programática, uma oposição que possa ter claro para a sociedade de que forma o PSDB pensa. Não só o Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, pensa dessa forma, como membros do PSDB de todo o país. Nós, evidentemente, que observamos agora esse campo incomodado com essa questão de oposição e rapidamente se movimentam quando nos manifestamos de forma clara sobre isso. Sobre as eleições do PSDB em maio, isso nós vamos fazer uma discussão interna ainda, é um trabalho do PSDB. O Bruno tem ido muito bem na presidência até agora, nós temos essa discussão para ser feita. Evidentemente, o governador João Dória é um quadro de estatura nacional que representa para nós todo esse futuro do PSDB e, dentro disso, nós vamos fazer essa avaliação. Darlock? Secretário, exatamente sobre essa questão, o governador João Dória, ele aparece aí na última pesquisa, teve um crescimento nas intenções de voto para ele para 5%. Ainda é muito pouco, né? Não seria o caso de dar chance para outro candidato, como Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, ou algum outro nome do PSDB? Bom, o governador João Dória não só foi o principal responsável pela vacina no Brasil nesse momento, quanto por uma gestão de excelência aqui em São Paulo. Na última pesquisa Paraná, ele foi o candidato que mais cresceu de 4%, chegando a pouco mais de 7%, uma movimentação importante. Mas eu quero lembrar que ele venceu aqui em São Paulo as eleições na capital, saindo praticamente do nada e chegando no primeiro turno. Da mesma forma, no governo do Estado de São Paulo, foi o vencedor. Então, acho que o calibre do governador e a sua estatura como vencedor em eleições está mais do que comprovado. Todo respeito ao Eduardo Leite, mas o governador João Dória representa esses anseios do PSDB como um partido de oposição e de um projeto que pode liderar o país para uma retomada fundamental. É momento de gestão, momento da gente poder ter na presidência da República ações nesse sentido e o governador está focado agora na gestão do governo do Estado de São Paulo, mas eu e tenho certeza que a maior parte do PSDB pensa que o governador João Dória tem a estatura e a responsabilidade para poder liderar o país nesse processo tão importante que nós vamos ter de retomada. O senhor acredita, secretário, que o PSDB esteja passando por um período de transformação, assim como alguns outros partidos, ou de acomodação para esse ano pré-eleição presidencial. O que esperar? Qual perfil deve ter o PSDB nesse 2021? Bom, o PSDB teve uma grande vitória nas eleições municipais em todo o Estado de São Paulo. O governador João Dória liderou a eleição de mais de 180 prefeitos aqui na capital, Bruno Covas, muito bem sucedido e se recolocou dentro desse cenário nacional. Agora nós estamos buscando, programaticamente, cumprir com os nossos compromissos como um partido de oposição, justamente pelo governo Bolsonaro não ter respeitado essas nossas bandeiras históricas, respeito às verdades individuais, à vida, à economia, enfim, tudo isso que o PSDB representa ao longo de sua trajetória. E nós vamos lutar por isso. Então, um partido que se posiciona cada vez mais, de forma mais clara, perante a sociedade. É isso que podem esperar do PSDB. Secretário, para fechar aqui a nossa entrevista, temos agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Diga, Paulo. Bom dia. O senhor lembrou aqui agora que o governador João Dória venceu a eleição tanto para prefeito e agora mais recentemente para governador. Só que o governador venceu como o Bolsodória, né? Venceu com uma proposta muito diferente da proposta que é a proposta atual dele. E muitos eleitores, isso é uma coisa manifesta, muitos eleitores percebem essa mudança clara de posição do governador e tem mostrado uma insatisfação grande com a gestão dele e com essa nova postura. O senhor acha que isso não vai ter resultado na zona? O senhor acha que o eleitor não vai responder a isso? Bom, Paulo. Primeiro, registrar que a gestão do governo do estado de São Paulo tem uma ótima avaliação. Tem preservado a vida. Quanto por cento? Tem colocado, mesmo no meio, perdão, varia de acordo com a pesquisa, mas sempre... Quanto por cento? Qual é a avaliação? Perdão, sempre com uma avaliação de ótimo e bom, é superior à média dos estados. Essa é a nossa avaliação. Mais do que isso, é quem tem feito ao longo de toda a pandemia uma gestão responsável perante a vida, que trabalhou pela vacina no país e também aqui no nosso estado, que mesmo no meio de uma pandemia conseguiu implementar projetos fundamentais como a concessão da rodovia Piracicaba Panorama, a maior concessão da história do estado de São Paulo. Mas é importante registrar também, no segundo turno das eleições passadas, tínhamos duas opções, uma era o PT, outra era o Bolsonaro. E quando se tem um segundo turno, se escolhe uma das duas posições. O governador não ia se furtar de se posicionar e se posicionou. Mas assim como grande parte do país, houve uma frustração perante o trabalho e as posições do presidente Bolsonaro após esse processo. Portanto, eu não comungo com a sua opinião, eu entendo que de forma clara o governador sempre se posiciona e nesse momento se posiciona também defendendo a democracia, defendendo esse trabalho, defendendo a vida e defendendo a ciência no país. Ok, secretário de desenvolvimento regional Marco Vignoli e também presidente estadual do PSTB aqui em São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Pela gentileza, até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço. Obrigado.